Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir isto que eu ganhei de aniversário Essa lata, linda a lata, olha, adorei a lata Ela tá muito bonitinha Vou mostrar pra vocês, olha Muito bonita Vamos ver Tira a embalagem Ela já veio sem embalagem, gente, não veio com... Ela tava tendo dentro lá, você Mas eu não deixei Gente, aqui tá dizendo que é de pau deia e evolução Agora explica um negócio pra quem sabe Aqui tá falando que é oficial Nintendo O que é isso? Vocês sabem? É, só O que pode ser isso? Nossa, gente, eu nem dei, né? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui se inicia mais um vídeo Aqui, ó, aqui tá dizendo que é de evolução e de pau deia Aí quando você abre, tá falando que é... E a vizinha não chama Que estranho Ó E essas cartas são... Tá parecendo ser americana, porque tá escrito tudo em inglês Obsidian E tá veio 10 cards Em cada bolster desse, ó Em cada pacotinho Gente, olha a parte de trás Ó E essa daqui, na embalagem, tá falando que é pau deia, ó Mas é... Mas veio o pacotinho da Obsidian Não tô entendendo nada Eita Será que a gente foi enganada? Olha a parte de trás, gente Parece muito imprimido Impressa? É isso Aqui, ó Remora X Ó, mas aqui veio coisa boa Veio, ó É Vamos ver se veio coisa boa Pro Fuerte Charizard X Fuerte Ó, pra quem quiser comprar essa... Pro X Essa caixa, ó Veio coisa boa Remora X Só que a gente não tá entendendo Restona X Será que a gente foi enganado? Dragonite X Esse aqui ainda é um dos presentes que o Gabriel ganhou no... Raider X De aniversário dele de 9 anos E de outra X Logite GX Veio muita cartão, ó Só nem cartão X Só cartão X Charizard X Mas na opinião de vocês O que vocês acham dessas... Nessas cartinhas? Tenta com o qual é X Absalve X Fuerte Charizard X Vrão X Fuerte Belly Bolt X Fuerte Raichu Fuerte Oi? E os carados X Charizard X E de outra X Ó, mas umas cartas bonitas, olha Olha aqui Prontão Flamengo Odiou Malabar Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa o like Tentei Eu sei que tem verdadeiro Esse é... Gente, o Gabriel tá desconfiado que é falso O que vocês acham? Essas cartas são falsas ou são verdadeiras? Pela textura da carta Tá parecendo ser falsa Mas eu tô amando as cartas Eu tô amando as cartas Porque... Umas cartas muito bonitas Umas cartas muito bonitas São cartas bonitas? Paldeira Crows É de Paldeira Nossa, ele ganhou bastante coisa de Pokémon no aniversário dele Que aniversário foi de Pokémon Que aniversário foi de Pokémon O Ítica O Ítica Meu Deus Esse Tem essa parte de cima E não dá pra abrir assim Igual pacotinho Tem que abrir assim Ó Aí é uma observação São cartas americanas Que tá escrito tudo em inglês Da coleção 797 Olha, vem repetindo Ó, vem repetindo Ó, vem só o EX O EX Meu Deus Meu Deus Tem que abrir Mirói 2X Taranita é X What? Tem que tá cruel Dragonite é X Repetindo Abissão é X Meu Deus É a mesma carta Tá no mesmo pacote No mesmo pacote? Sim É a mesma Vieram duas cartas repetidas Gente No mesmo pacotinho Dá pra trocar Porque aqui também veio essa carta Aqui, ó Aqui, ó A carta tá aqui, ó Olha, é mesmo Três Veio dentro da lata Sem estar no pacote Essa veio dentro da lata E duas repetidas No mesmo pacotinho E essas duas aqui Não tem mais essas duas Próximo a esse daqui Não veio nem código Então Pra vocês Vê se veio dez Se vieram dez Uma Duas Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Não sei se misturou Algumas aqui no bolo Então Vamos contar Esse Primeiro Ah, velho Mais uma repetida Essa daqui Veio Do bolo Essa daqui, ó Tá vendo? Tirei Charizard X Uma Duas Nine Tails Três Esse Nine Tails Verdadeiro Essa é na coleção De cento Quatro Cinco É, cento e quante e um Mas o que que tá fazendo A coleção Esse dia Não tinha Não sei É muito bonito Cinco Charizard X De novo Três Sete Oito Nove Ué, então tá vendo Carta faltando? Que? Que fala que vem dez No pacotinho Mas estão vindo, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E por sinal Tá vendo coisa errada Conta errada aí Porque não falam que vem dez E tá vendo nove Eu, hein? Agora é este Ó Tá vendo? Lá embaixo tá falando dez Fala que tem dez cartas aqui Vamos conferir Oi É Realmente Tem coisa errada aí, hein? Eu dei uma produção Mistura com as verdadeiras Não, é tudo falso É tudo da mesma coleção É Ele tá até confundindo já Conta Vê se tem dez Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah lá Vem nove Não vem dez De novo Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, oito, e uma caiu no chão Pega lá Porque você já contou essa Oito Você já contou essa Oito Eu amassei Ai, é fácil Nove Ó E veio E já que eu amassei essa Vamos ver se é verdadeira Vamos rasgar Vieram, gente, ó Duas cartas repetidas Ó Gente, é fácil Vou te mostrar, ó Duas repetidas no mesmo pacotinho Mais Duas repetidas no mesmo pacotinho E Só Gente Gente, o Gabriel rasgou a carta Eu sei que ele fez daqui Ó, ela amassa facinha, ó Ai Ai, que Não vai, rasga, mas Falso Gente, o mais engraçado é falar que vem dez Vai ver a verdade Estão vindo nove cartinhas em cada booster desse Que fala que vem dez E essa foi a A latinha Maravilhosa a latinha, ó Amei A gente vai guardar A gente vai guardar a latinha As cartas ultra raras dá pra pôr no álbum Agora as cartas ultra raras Será que dá pra passar como um verdadeiro? Porque o Gabriel tá desconfiado que é Tudo falso Ó, uma dá pra pôr no álbum E o resto pra trocar Ih, é tudo americano Tá escrito tudo em inglês Gente, então Esse foi o vídeo Nunca nada Você joga nada no lixo É, tá certo Porque você ganhou tudo de coração Certo? Ninguém merece, hein, gente Mesmo assim, deixa o like E se inscreve no canal Certo? Um beijo pra vocês E... Eu tô gostosa Tô bem E fui Não se esqueçam Ajuda o Biel, hein Inscreve no canal Deixa o like Olha lá atrás Olha a pasta dele jogada no chão Nossa Porque olha Olha o tamanho do sleeve Quando você põe essa carta no sleeve Não fica do tamanho dela Falta um pouquinho Olha que bagunça Quando você põe uma verdadeira Deixa eu pegar uma verdadeira Tá vendo? Essa é a verdadeira Ficando também certinho Já funcionou Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o seu like E... Fui!